Beleza, moçada, tudo bem? Aqui é Marcos Hiller, professor, professor Hiller, leciono nas áreas de branding, consumo, cultura digital, marcas, estratégia, posicionamento, pesquisa. Marca e semiótica é um tema que eu converso, já fiz alguns cursos na área, e em função do falecimento do Mikhail Gorbachev, resolvi preparar essa aula rápida, uma aula pocket, sobre uma das campanhas de marca mais incríveis de todos os tempos, na minha opinião, que é uma campanha da Louis Vuitton, que usou o Gorbachev como garoto propaganda. Vim falar um pouco sobre essa campanha em homenagem ao falecimento desse ex-líder da União Soviética, um sujeito tão importante para a nossa história recente, vou falar um pouco sobre isso. E tem alguns slides, não tem como falar de marca e de semiótica e eu não estimular vocês em termos visuais. Bom, tem alguns slides aqui, maravilhosos, quem quiser me manda depois, direct, eu posso mandar esses slides. Um, dois, três e... Tá aqui os nossos slides. Beleza. Vamos lá. Então, turma, marca e semiótica são duas áreas do conhecimento que tem tudo a ver. A semiótica, para quem não conhece, é uma área da linguagem, a semiótica vem lá dos tempos antigos, há quem diga que Aristóteles foi o primeiro semioticista da história. A semiótica é a ciência dos signos. E o que é um signo? Capricórnio, leão, Ares, não, nada disso. O signo é qualquer coisa. Essa parede é um signo. Essa parede azul é um signo. Nessa televisão, eu sou um signo. O mundo é revestido, o mundo é tecido por signos. E os signos têm percursos gerativos de sentido. Eu estou vendo uma parede branca na minha frente. Sim, é uma parede branca. O percurso gerativo de sentido, de acordo com o meu repertório, me indicia que isso é uma parede branca, ponto. Se eu mostrar essa mesma parede branca, esse mesmo signo para um esquimó, para ele, se não é branco, o esquimó, ele enxerga até 200 tonalidades de branco. O mesmo signo pode gerar percepções, decodificações de sentido completamente diferentes. Semiótica, uma área gigantesca. Aqui na PUC-SP, você tem mestrado, doutorado na área de semiótica. Eu estou falando de semiótica com vocês aqui em cinco minutos, dez minutos, pelo amor de Deus. Não existe semiótica, existem várias correntes da semiótica. Existe a semiótica da cultura, existe a semiótica greimasiana, do Greimas. E a semiótica do Peirce, do Charles Sanders Peirce, que foi um matemático, um filósofo lá dos anos 10, que criou uma teoria semiótica. Então, a semiótica que nos interessa aqui é a semiótica persiana, ok? O que mais, moçada? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa marca e sobre uma campanha específica. Eu vou fazer uma análise semiótica de uma das peças da campanha que tem o Mikhail Gorbachev. A marca Louis Vuitton dispensa apresentações. É uma marca de mais de 150 anos, uma marca francesa, que nunca tinha feito campanha publicitária na vida, ao longo de toda a sua história. E nos anos 2000, ela estreia uma campanha. Imagina, né? Se a Louis Vuitton tem que fazer propaganda, que seja a campanha fantástica, né? Vou falar um pouquinho sobre detalhes dessa campanha. Foi realmente muito emblemática, muito icônica, né? A Louis Vuitton, que é uma marca muito premium, você tem aqui lojas em São Paulo, você tem lojas no Rio de Janeiro, você tem lojas em Paris, em Londres, em Nova Iorque, enfim. Uma loja de malas de viagem, uma loja de roupas, uma loja de bolsas, botas, sapatos, vestuário, enfim. Uma loja única, uma das marcas de luxo mais valiosas do planeta. Acho que só perde pra Gucci hoje em dia, talvez, né? Então, essa é a Louis Vuitton, pessoal. Isso é a Louis Vuitton hoje, né? Eu fui no site dos caras agora aqui, printei essa imagem dessa modelo aqui, vejam só, estão estampando um logotipo da Louis Vuitton e algumas peças de uma coleção específica de roupas ali. Muito interessante. Prazer, moçada, essa é Annie Lebovitz, com a câmera Hasselblad, que vocês estão vendo aí. Annie Lebovitz é uma das maiores fotógrafas do planeta, uma das maiores fotógrafas da nossa história contemporânea. Ela foi editora-chefe da Vanity Fair, que é uma revista norte-americana fantástica, vou falar mais um pouquinho sobre ela depois. E ela foi convidada para ser a fotógrafa oficial dessa campanha da Louis Vuitton. Então, Annie Lebovitz se envolveu numa polêmica recente, ela fez um ensaio fotográfico com o Zelensky, no meio dos destroços da guerra, ele com a esposa ali, posando no meio dos destroços da guerra, quer dizer, Annie Lebovitz se prestou a isso? Foi um ensaio para a revista Vogue, se eu não me engano? Eu achei de péssimo gosto. Enfim, fica o debate aí para a gente pensar. A Louis Vuitton pegou celebridades ícones nas suas respectivas áreas. Eu acho que todas as pessoas que vocês vão ver aqui nunca fizeram uma campanha publicitária na vida. Já que é uma campanha da Louis Vuitton que seja algo tão emblemático, tão singular como a gente está vendo aqui. Então, vocês estão vendo aí uma foto da Sofia Coppola com Francis Ford Coppola, o pai dela, deitado aí numa relva, num bosque, e uma bolsa dela da Louis Vuitton, com alguns roteiros ali de filmes. Enfim, o pai dela ali dando uma aula de cinema para a filha, que é uma grande roteirista. Então, perceba que é uma foto, tem toda uma textura muito própria, uma luz muito cuidadosa, né? Uma foto linda, né? Uma foto feita pela Ana Lebovitz, que tem um olhar muito sensível. Então, essa é uma das peças da campanha, dessa campanha da Ana Lebovitz lá dos anos 2000, Coppola e a filha dele, né? Sir Sean Connery, numa ilha do Caribe, com uma bolsa maravilhosa, visivelmente impermeável, um dos homens mais elegantes da história do cinema, o Eterno 007. Uma foto linda, né? Do Sean Connery. Morreu recentemente, né? Ano passado, se eu não me engano. Então, é uma campanha publicitária que foi feita prioritariamente para mídia impressa, página dupla e página simples de revistas. Sean Connery, adoro essa peça, adoro esse ator. Mr. Kate Richards, 187 anos. Tô brincando. Um case de guitarra maravilhoso da Louis Vuitton, num hotel em Nova York, tomando um chá. Sir Kate Richards nunca tinha feito uma campanha na vida também. Angelina Jolie, com uma bolsa do Louis Vuitton, uma das mulheres mais lindas do cinema. Muhammad Ali e o seu neto, em Phoenix, no Arizona. aqui ele já tava no final da vida dele, um pouco ali, um pouco, não bastante cometido pelo Parkinson. Linda fotografia. Bano, vocalista, líder do U2, com sua esposa Allie, descendo ali no monomotor, ambos com a bolsa do Louis Vuitton maravilhosa. Steph Graff e André Agassi, um dos maiores tenistas de todos os tempos, um casal, chegando de uma viagem ali, né? Matando a saudade. Linda campanha. Essa é uma das minhas favoritas. Simplesmente um joguinho de pebolim entre Maradona, Pelé e Zidane. Os três maiores jogadores de todos os tempos? Provavelmente. Provavelmente. E ali atrás, no detalhe, a bolsa do Zidane, com as suas iniciais, Zinedine Zidane, pra vender nesses aspectos de personalização, que a Louis Vuitton também faz. Desses aí, Maradona nos deixou até então. Essa é a Ana Leibovitz, mais uma vez. É uma fotógrafa incrível. Ela ficou famosa por conta dessa campanha e por conta de outros vários projetos que ela fez. Ela fez questão de aparecer em uma das fotos dessa campanha. Ela, num estúdio fotográfico com Mikhail Baryshinkov, um dos maiores bailarinos de todos os tempos também. Então, só pessoas incríveis, só pessoas icônicas, pessoas muito importantes, pessoas ícones no que elas fazem. Anne Leibovitz ficou famosa por essa fotografia, né? Em 1980, ela foi convidada a fazer um ensaio com o John Lennon e a Yoko, na cobertura triplex do Dakota Building, Decora, onde a Yoko mora até hoje, no Central Park West. Sensacional, um prédio maravilhoso, que foi cenário de muitos filmes. Quem já assistiu Bebê de Rosemary, do Polanski. A Yoko mora até hoje lá. E o Mark Chapman? Calma. Numa manhã, ela foi lá no triplex dos dois, montou ali, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. Montou todo um aparato em cima da cama dos dois e ficou em cima da cama dos dois e fez essa fotografia. O John Lennon nu, com a Yoko aí nessa pose. Ele numa posição fetal, numa posição de submissão extrema, essa expressão facial dela. Muitos fãs comentam, né? O fato é que isso foi feito de manhã. À noite, ele saiu para jantar, ou foi numa gravadora, não me lembro. E na volta desse dia que ela fez essa fotografia pela manhã, o Mark Chapman deu dois tiros no peito do John Lennon, que foi para o hospital, mas chegou morto já. O Mark Chapman, hein? Fofoca, hein? Curiosidade. Ele já cumpriu os 30 anos de pena. Ele já poderia ter saído da prisão. Não quis sair, obviamente. Está lá quietinho numa prisão em Nova York, num presídio federal. Ele não sai. Se ele sair na primeira esquina, ele é morto, né? Pelos fãs dos Beatles, com certeza. Então, essa foto, pelo fato de ter sido feita na manhã, que ele morreu, imagina, ganhou, virou uma peça de arte, né? Eu diria. Todo um contexto. Essa é a foto que nos traz aqui. Eu mostro essa fotografia em algumas aulas. Eu gosto de pegar ela e falo um pouco, né? Assim, comento rapidamente que é uma campanha publicitária. Aí eu pego alunos aleatórios. Elaine, Jefferson, William. Pego pessoas individualmente e peço que elas leiam essa campanha para mim. Jefferson, o que você está vendo na tela? Todos em silêncio extremo. 90% dos casos, meus alunos falam assim. Um senhor com um olhar assustado, num carro, passando por uma favela, uma periferia, uma bolsa da Louis Vuitton, tá, 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 tá. Fica geralmente nisso. E você, Solange? É um senhor. Algo que não foi dito? Ah, estou vendo ali, segurando uma maçaneta, e tarará, e não sei o que lá, e tá, tá, tá. Não vem muita coisa, né? Quando eu pego pessoas mais velhas, elas começam a capturar alguns elementos dessa imagem que passam imperceptíveis para outras pessoas mais novas, né? A pessoa já comenta de cara, peraí, peraí, esse aí é o, como é que chama aquele cara ali? Eu tenho uma mancha na cabeça, né? Esse é o Gorbachev. Opa, como é que é? Esse é o Gorbachev, pessoal. Então, para você perceber que é o Mikhail Gorbachev, uma das pessoas mais importantes da nossa história recente, tem que ter repertório, tem que ter um repertório cultural amplo. As novas gerações não sabem quem foi Mikhail Gorbachev. Eu fico chateado com isso, porque eu aprendi na oitava série, nas minhas aulas de, no meu segundo colegio, aula de história, eu aprendi sobre perestroika, aprendi sobre guerra fria, e você sabia quem era Gorbachev e Reagan, por exemplo. A análise semiótica, ela tá preocupada com o que é dado, com o que está sendo colocado diante de uma peça, de uma imagem, de um pôster, de um anúncio, whatever. A semiótica persiana, ela nos sugere que você analise qualquer peça a partir de três níveis de sentido. Primeiridade, secundidade e terceiridade. Num primeiro nível de sentido, o que a gente percebe de cara aqui? Um senhor sentado no carro. Quer dizer, o fato de eu falar que é um senhor, eu já tô decodificando um pouco. A gente pode, então, já estamos passando da primeira idade. A primeira idade é quando você encosta o dedo na água e solta, sabe? É o primeiro nível de sentido. Há quem diga que a primeira idade não existe. Você colocou o dedo na água, você já tá numa certa secundidade, que é o segundo nível de percepção do sentido. A semiótica é a ciência que estuda os percursos gerativos e sentido. Você pode fazer uma análise semiótica de um texto, pode fazer uma análise semiótica de uma imagem, de uma publicidade, de um pôster de filme, uma análise semiótica de uma telenovela, uma análise semiótica de um desfile de escola de samba. Então, o segundo nível de sentido, o que vocês estão vendo aí, moçada? Quando você mergulha um pouco mais, algumas pessoas, raras vezes acontece isso, tá? A pessoa decodifica e percebe que é o Mikhail Gorbachev, não é um senhor qualquer. E ele está passando não por um lugar qualquer. Ele está passando... pelo Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu em 89, mas está lá até hoje, em muitas partes intactas, né? Hoje virou um museu a céu aberto. Chama-se East Side Gallery. Estive lá alguns anos atrás, realmente é incrível. Incrível. Você perceber que isso é o Muro de Berlim, é um segundo nível de sentido. Então, nós estamos vendo aí, Mikhail Gorbachev... Sentado no banco de trás de um carro. Isso nos indicia que ele está sendo levado por um motorista, por um chofer. Está indo para um aeroporto, voltando, chegando no aeroporto, não sabemos. Eu acho que ele está indo para um aeroporto. E o olhar dele remete a uma questão muito interessante de... Eu fiz parte da história. A mão dele segurando a maçaneta, um sinal de anteparo. Isso me salta os olhos. Tons pastéis, tons azulados, tons muito escuros, né? Tudo isso é segundo nível de sentido. Ali no canto, lá atrás, um céu nublado, um pedacinho, né? É o Muro de Berlim. Quem foi Mikhail Gorbachev? E aí a gente vai para um terceiro nível de sentido. Ele foi um político, foi o Prêmio Nobel da Paz, em 1990, porque foi um dos responsáveis pela queda do Muro de Berlim. Ele foi ex-líder da União Soviética socialista, anticapitalista. E ele passando pelo que sobrou do Muro de Berlim, ao lado de uma bolsa da Louis Vuitton, que é um ícone de um produto, de uma mercadoria absolutamente capitalista. Então, veja aí que grande dicotomia entre um líder socialista ao lado de um ícone capitalista, um socialista de iPhone. Não, um socialista de Louis Vuitton. A diferença é que o socialista, a gente quer que todos tenham acesso a isso, né? A gente quer que todas as pessoas tenham acesso ao iPhone. Num terceiro nível de sentido, a gente percebe a bolsa no centro focal do anúncio, né? Que nos indicia um conceito interessante, aquele lá do Marx, chamado fetiche da mercadoria. Ninguém se lembra que esse couro foi extraído um dia de um animal, esse couro foi tratado, esse couro foi lavado, esse couro foi costurado, foi pregado, e virou uma bolsa a partir do trabalho manual de um artesão. Quer dizer, isso é completamente eclipsado, né? Em função da publicidade da marca, em função da loja da Louis Vuitton, da postura do vendedor. Então, o fetiche, ele é a ressignificação de uma mercadoria, né? O trabalho, o suor, a mais-valia que foi colocada em cima desse produto, isso ninguém precisa saber. Então, o papel do marketing, da publicidade, é fetichizar as coisas, né? Na minha casa tem ali atrás uma maquininha de Nespresso, ó. Ninguém se lembra que esse café foi colhido, que esse café foi torrado, moído, transportado num container, não. O que chega pra mim aqui é só a minha cápsula de Nespresso, aquele anúncio do George Clooney com aquela cara de bonitão, grisalhão. Então, o café completamente fetichizado, é o que tá acontecendo com essa bolsa da Louis Vuitton aqui, né? Um sujeito que é prêmio Nobel da Paz, um sujeito que foi responsável pela queda do Muro de Berlim, passando no que sobrou dele hoje, né? Passando um filme na cabeça. Isso é tudo, pra mim, terceiro nível de sentido, tá? Isso, pra mim, tudo é terceira idade. Do ponto de vista qualitativo, simbólico, né? O simbólico, né? O ser humano é o único ser que tem esse aspecto... Nós somos seres muito simbólicos. O que é um ser simbólico? A gente planeja, a gente sonha, a gente constrói imaginários. É o único ser que faz isso, o único ser vivo que faz isso, que nos difere dos demais outros seres vivos, é que nós somos seres simbólicos. Isso é muito bonito. O último livro do Fernando Haddad está falando muito sobre isso. Recomendo. Enie Lebovitz fez essa fotografia. Ah, mas ela esperou esse olhar dele, ela esperou ele colocar a mão na maçaneta pra ela apertar o botão. A semiótica não está preocupada com intencionalidades. A semiótica está preocupada com o que está dado, com o que nós estamos vendo aí. Um líder da ex-União Soviética, sentado num chofer, num carro com um chofer. Que carro é esse, turma? É um Rolls-Royce presidencial. É um carro de presidentes, de nações. Um dia nublado. Eu acho que ele está chegando em Berlim e pediu pro motorista passar ali pra ele matar a saudade de um lugar onde ele fez história. Foi o Prêmio Nobel da Paz em 1990, um dos principais responsáveis pela queda do muro de Berlim. Há 30 anos atrás, Berlim era cortada por um muro. Quem puder conhecer Berlim um dia, eu recomendo ali, um dos grandes portões de atravessar de um lado pro outro, é o Checkpoint Charlie. Ali tem um museu do muro. Várias histórias de pessoas que faleceram, tentaram atravessar o muro. Pessoas que foram dentro de malas pra atravessar o muro de um lado pro outro. Pessoas que caíram numa cerca de arame farpado e ficaram ali agonizando. E os guardas deixavam as pessoas. Não, deixa ele agonizar, deixa as pessoas verem pro pessoal aprender que isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. O muro ficou ali durante 30 anos. E um belo dia falava-se que iam subir um muro ali e subiram de uma noite pro dia esse muro. Um absurdo isso que foi feito. Enfim, pessoal, está aqui a minha singela análise. Eu fiz um trabalho já sobre essa peça publicitária. Eu amo essa imagem. Eu gostaria de ter essas imagens na parede do meu escritório. Linda a campanha, né? Gorbachev, Kate Richards. Olha o Mikhail Gorbachev, pessoal. Faleceu ontem, aos 91 anos de idade. Dá uma foto dele com o Ronald Reagan. União Soviética versus Estados Unidos. A chamada Guerra Fria, né? Essa disputa política, econômica das grandes potências mundiais. Enel Evovitz, Zidane, Steph Graf, Bono, Mohamed Ali, Jolie e por aí vai. Espero que essa minha conversa tenha lhe trazido alguns novos insights, novos conceitos. Obrigado por me assistirem. Vamos nos conectar nas redes. Um beijo para você. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.